o salve rapaziada seja bem-vinda mais um vídeo aqui no brazuca invasão z na cidade rp aqui zumbi eu tô conseguindo botar o cinto não cara não tem cinto conseguindo botar o é se o helicóptero é velho não tem cinto chamou de velho não que merda hein vou lá pegar o carro se eu cair daqui a culpa é sua e não bate ali quatro não tô sem cinto segurança do nada já tô dando helicóptero gente ninguém tem um paraquedas aí não tem um pacaredas só para ver se funciona vambora 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 coisa boa volta lá volta aí eu ia pegar a vila do chavos aqui pra você vai 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 cadê meu carrinho será que ainda tá lá vou descer aqui mesmo gente vou tentar ver se meu carro tá lá se não tiver já era caraca cuidado o trem aí do trem alguém tem um veículo aí para emprestar para emprestar pior que não meu chefe e pra dar eu tenho tático eita porra eu te dei um veículo eu tô vendo você não tem nenhum veículo tenho nenhum porque eu até tinha você tinha tinha né vamos ali vamos ali vamos ali ver se ele tá ali digamos que é um nome de muita coisa né mas vamos ali ver se ele tá ali embora embora tá precisando de mais carona aí da gente guarda esse passarinho aí pega um trem mais tranquilo porque por fora de passarinho é melhor pertinho pertinho aqui nós tá lascado e com esse passarinho vambora de passarinho deixa deixa eu tentar aí deixa eu tentar ir pilotando hein sabe que eu me garanto nesse avião aí né cara garante velho garanto você nunca viu pilotando não então você vai ver a gente vai pesar água água do seu músculo aí para um lado e puto não né 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 na água não cara isso aqui é creatina por entendeu creatina se creatina porra gente aí no pilote aí no pilote aí você tem certeza é bom nisso eu tenho certeza eu confio nisso não ó você não vai confiar não cara se você me der duas águas tratadas eu confio em você velho vou lá pegar seu carro embora é que você não sabe onde está eu sei né que água você quer água bota na mala bota na mala aí ó onde fala aí vai para esse nessa rua esquerda aí vai reta aí próxima direita cara você é o famoso zé piquita né é eu mesmo cara eu não gosto tá aí ó vai reta aí sempre perto desse prédio aí ó dessa esquerda esses prédio ah não tá lá lá calma aí calma eu calmo eu calmo eu tô apontando você não tá vendo não é que eu sou cego né mano é de estar perto desse prédio ó de perto desse prédio da esquerda aí ó tá atrás dele tá atrás desse da esquerda aí ó tá atrás dele cara mas tem muito prédio da esquerda cara você não sabe qual que é o da esquerda não é isso aí ó se ele tiver aí eu fico feliz se não ficou triste atrás dele é para tá né é você você perdeu o cara a mão passar a mão sem dó era o carrinho velho wipe não se fofo cara se eu te falar que foi eu que peguei teu carro tu acredita acredito não foi então você é bom não foi eu mesmo e esse maluco ali desce aí quem manda é nóis você sabe né e será que tá tirando nós não 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 então desce lá cara quem manda é nóis aí se mexer comigo mas aqui é ruim demais pô meta a mão todo mundo demais tá cheio de gente eu quero tirar um carro lá para você não então vamos no outro lugar larga a boca deixa esses maluco aí se eu dar um gosto daqui a tá caindo a cabeça de um lá tá tentando comer aqui o zé piquita você viu nova câmera agora mano é nova câmera de f a nova câmera pô mostra aí mostra para nós essa câmera aí é aí aperta f aí na não pô eu quero aprender vendo você fazer entendeu aperta f aí aperta f aí a nova câmera novo novo modelo de uma câmera né eu tenho que ensinar nós né não dani eu não ou até apoio como é que isso ensina uma parada vou tentar aqui agora para aí vai tentar aí eu gostei essa câmera aí é fácil né aí fácil na Ah, é foda você andarilho nessa cidade. Ô, Zé, vou te dar um carrinho aqui que eu não uso. Quantos carros que você não usa aí? Eu tenho 32 carros, mas esse aqui eu não uso não. Ih, sério mesmo? Pode pegar esse aí pra você. Tem 32 carros, dá o mais velho. Pô, Zé, carro é carro, Zé. Você quer um pra você andar aí na cidade? Eu quero esse aqui, esse aqui já dá de andar na cidade já. Muito obrigado, eu gostei. Não, eu vou te dar um pra você andar na cidade, isso aqui. Ué, mas você vai dar dois? Isso nunca me aconteceu. Guarda esse aí. É, Zé, ele nunca me deu carro também não, Zé. Em todos esses anos numa hidrústria vital, isso é a primeira vez que... Eita, mentira, vai não. Aí, ó. Não, esse aí eu não vou nem andar na cidade com ele não, tá louco? O quê? Tá louco, vou perder a tua, não. Esse aí é o wipe. Ó, você pode encostar aqui, ó. Zé, encosta o teu peito aqui, Zé. Esse aqui é de matar zumbi. Aí, ó. Esse é o wipe. Ih. Eu queria passar o rato, Zé. Rapaz, isso daí é perigoso isso aí, hein. Aí, ó. Ó, ignorante. Pô. Ixi. Ai. É só você ou eu posso... Que merda, hein, cara. Esse negócio aí é pelão demais, cara. É pelão demais isso aí. Isso aí é pelão. Isso aí é bom, né, não? Só porque você viu o bombado, você quer trocar um soco comigo? Não, vamos parar, vamos parar, não quero mais não, quero mais não, tô tranquilo. Boa lá, Zé, pegar um carro pra você andar, pra você não perder esse outro aí. Bora mesmo. Boa ali, porque esse aí não sai aqui não. Oxe, que tamanho que esse carro é um avião. Ele não sai ali não. Por que não? Ah, ele não passa aqui embaixo não. E eu, hein? Ah, é aquele grandinho, compridinho. É... Ah, eles, Zé. Branquim. Não, pô, aí você tá levando por trás. Compridinho. Ah, ele. Não, você tá levando por trás. O Dani tem que ver, mano. Do ali do Dani. Peraí que já vou. O que vocês estão aprontando aí, rapaziada? Tá querendo comer o cú de curioso. Sai pra lá, rapaz. Tô curioso, não. Dá uma mandagem aí. Deixa eu ver o que você tem. Tem, eu não tenho nada. Eu não tenho. Eu nem faca. Tem carne? Eu só tenho anti-flamador. anti-flamador, caralho, analgésico. Tem... Eita, é aquele... Tem uma 10 aí, ó. Pega lá que eu não tenho espaço, não. Porra. Não tenho nem mochila. Aí não, cara. Isso aí não vai dar certo, não. Você andar com ele, pô. Você não quer andar com ele, não? Não, mas você falou que isso aí não tem como, aí. Tem, pô. Você anda com ele, senão vai ficar pra você, pô. Ah, tá. Entendi. Você tem carne e água tratada? É que eu não tenho mais nada. Água tratada. Pô, Zé. O cara dá o braço e a perna, velho. É, aproveitar que ele tá dando o braço, né? Perdeu, Zé. Eu não queria mesmo. Ele é prova de bala, é? É. Aí, ó. Quer ver? Ah, ele pula. Como que pula? E atira também? É, só você buzinar. Pode andar com ele, Zé. É. Quando o buzina ele pula e atira. É. Pode ir com a sua mão direita. Atira com a de... Aí, ó. Entendi, hein? Rapaz, carrinho aqui é doideiro, hein, rapaziada? Bora dar um rolezinho com ele, vê o que que vira. Rapaz, esse aqui dá de zoeir. Dá de zoar, hein? Meu Deus, o maluco que me mexeu. Ó, o doido. Tá cheio aí? Aí, eu vou entrar no carro do carro. Tão de carro rosa que é esse, rapaz? Bora, esse carro. Carro rosa pra dar e vender. Rapaz, mais te mandar com esse carro louco aqui, mano. Isso aqui é doideira, rapaz. Solta até granada. Ó. Esse aqui é doido. Ó. Tá de ver nada por dentro, cara? Ó, se liga. Isso aqui é bom pra você fazer a bagunça. Que é doideira. Olha aquele cara parado ali. O que é isso aqui parado? Não é gente não, rapaz. Bora acelerar. Ai. Comeu? Morra. Comeu? Mete macho. Mete macho. Mete macho. Ixi. Quase dá ruim aqui. Aí ele pula lá, ó. Ó. Rapaz, essas rodas dele é grande, hein? Nossa. Doideira, hein? Esse carro é muito massa, cara. Esse carro aqui é muito louco. Isso é show. Eita. Arrepiei. Será que tem alguém aqui? Tem ninguém aqui não, ó. Só um zumbi maluco. Aí, agora não sai daqui não, é? Tá louco? Calma, calma, calma. Oba. Tá uma segurada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vai ter não. Quer ver? Tem não. Não. Sai fora, zumbi maluco. Gosto de meter macho. Ó o carro aqui. Vou ficar quieto, chegar do ladinho. Ó o cara, tá bugadão. Tá doido? Bater no meu carro? Ah, não passo. Não passo nada, rapaz. Tem um pra pular como? E aí, Gugu Boy? Chuchu, beleza? Não tô ouvindo. Tá ouvindo não? Tá ouvindo não, cara? Tô ouvindo. Tá não? Peraí, deixa eu arrumar. Deixa eu ver se é minha avó. Ó. Tá ouvindo agora? Agora tô, agora tô. Coisa boa. Tava dando um rolezinho. Tá aprontando o quê? Não, fazia um tempo que eu não entrava aqui. Daí, tô tentando entrar aí pra ver as coisas aqui. Coisa boa, coisa boa. Dá um rolezinho aí, bora. Eu tenho que guardar esse meu carro aqui, mano. Mas deixa eu... Eu tô vendo se eu arrumo cinco tábuas. Lá no observatório tem. Guarda esse carro seu, vem comigo. Tá pra cá, eu acho. Quem que é esse doido que eu nunca nem vi, rapaz? Pô, esse carro aqui cê mata zumbi sem querer matar, velho. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Vai dar garagem aqui. Eita, Gogo Boy. Levanta o carro. Mentira, esse carro capota não. Por aqui, por aqui, por aqui. Poxa, cara, tá uma lerdeza pra vir, mano. Acho que ele tá com medo de mim. Larga a mão. Abandona. 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 É, agora não aparece nenhum brabo pra mexer comigo, né? Tem nenhum brabo agora pra mexer comigo. Cara, é muito louco matar zumbi com esse carro aqui. Nossa, é louco demais. Mas eu sou um barbeiro também. Que, meu Deus do céu. Vai beiraiado. Mas é que esse carro engancha em tudo, velho. Tem as vantagens dele, mas tem as desvantagens também, né? Vamos zumbi ali. Ah, não. O que, rapaz? Deixa eu vazar da risco. Não ia me lascar ainda. Nossa, cara. Esse carro engancha em tudo por causa dessa grade aqui. É bom. Opa. Vai na calma, cidadão. Dá uma voltinha por aqui. Cara, eu tô sem vida de uma vez. Tô tudo machucado. Ó o tanto zumbi, ó o tanto zumbi. Ó. Ó. O zumbi toma choque todinho. Sumiu. Tô com medo de mim. Acabando combustível do carro. Ai, ai. Que doideira esse carro aqui, hein, mano. Nossa, velho. Que merda. Bati. Tomei uma montanha com ele, ver se ele é bom. Carro empina, mano. É bom. Você tá doido. E aí, Google Boy. Tem... Tô ligado. Você usa? O que? O carro? Ou a tesoura? Tesoura. Eu uso, mas não quero não, mano. Ah, eu tenho umas 10 ali. Ah, é difícil, hein, mano. Trocar 10 tesouras num carro é difícil. Vi um cara ali que ele trocou 5 tesouras por uma moto. Caraca, então ele fofou, hein. Não, pô. Porque vale. Pode ser que vale. Mas valeu, hein. Pode ppar. É nóis. É wipe? É mesmo? Nóis. Deixa eu descer lá pra baixo, gente. Deixa eu ir lá na garagem, guardar esse carro. Opa, vai na calma. Eita. Acelera, 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 acelera. Cara, queria achar algum brabo. Algum brabão. Vai passar em cima dele com esse carro. Opa. Calma. Chegando na garagem aqui. O carro não é meu, não. Esse carro aqui é do dono. Deixa eu guardar esse carro aqui antes que alguém pega, né? Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Pra esse vídeo não ficar muito grande, vou finalizar esse vídeo por aqui. Daqui onde eu vou fazer outro. Então acompanha os próximos vídeos aí de Vazão Z. Pra vocês verem o que vai acontecer, fechou? Dê seu like, se inscreva no canal. Compartilha pra aquele seu amigo que gosta de assistir um videozinho de qualidade. Fechou? É nóis. Valeu. Fui. Fui. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma